O programa Inspiração Gourmet é a nova atração da TV Norte Acre. No último sábado de 8 de abril estreou na TV Norte Acre, emissora filiada do SBT, no Acre, o programa Inspiração Gourmet, com apresentação do chefe de cozinha Deocleciano Brito. E meu nome tem Brito, é Alan Henrique de Brito Araújo. Formado em Gastronomia pela Faculdade Anhembi, Morumbi, São Paulo, atua como consultor técnico em planificação, confeitaria e gastronomia, trabalhou em instituição do Senac Acre, recebeu o prêmio Dolman 2015 e o título de embaixador de gastronomia brasileira. Em 2016, participou do reality culinário Márcia, chefe da banda e como jurado em 2016, ministra cursos de planificação, confeitaria e gastronomia. Abre aspas, estou muito feliz em afirmar essa parceria com a TV Norte Acre, que tem buscado valorizar o que tem de melhor no estado do Acre, onde iremos apresentar pratos tipicamente com a cara da gastronomia acreana e sempre acompanhado de um bate-papo especial com convidados. Estou ansioso para mostrar, nesse sábado, a estreia de uma muqueca criana. Tenho certeza que as pessoas irão gostar. Destaque o chefe Deocleciano. O programa Inspiração Gourmet com o chefe Deocleciano Brito estreou no último sábado. Vai ao ar todo sábado, aliás, às 10h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 10h45, antes do noticiário, agora Acre, com Efriam Macambira. Então tá aí, sucesso aí para o chefe de cozinha Deocleciano Brito. Parabéns aí pelo seu programa na TV Norte Acre. Não perca, viu, todo sábado, 10h30 da manhã, e toda quarta-feira, às 10h45 da manhã, lá na TV Norte Acre, afiliado do SBT lá no estado. As informações são da TV Norte Acre, do Grupo Norte Comunicação. Você também pode ler lá no falamaisonline.blogspot.com, também no YouTube e no Facebook.